Olá pessoal mais um vídeo para o nosso canal é hoje nós vamos aprender a fazer esse bolinho de frango com batata é tipo bolinho de bacalhau mas com frango essa delícia aí é muito fácil de fazer e fica uma delícia é para você que quer aprender a fazer esse salgado não saia daí e vamos ver qual os ingredientes que nós vamos usar para fazer essa receita bom nós iremos usar essa receita é meio pimentão ralado uma cebola também ralada um tomate sem semente ralado um molho de de salsa bem picadinha 100 gramas de de azeitona picadinha 200 gramas de farinha de trigo sem fermento 2 ovos 2 ovos 50 gramas de queijo ralado e dois sachês de caldo para carne pessoal também iremos usar meio quilo de batata cozidas e vamos para o processo de amassar ela também bem amassadinha também vai levar nessa receita pessoal meio quilo de frango cozido na água com sal deu frango cozido eu piquei ele e bati ele na faca se você tiver um triturador aí também ajuda para ele ficar bem despedaçadinho entendeu vamos ao passo a passo é bom pessoal eu tô aqui socando esse a batata o soquete se você tem um processador aí já vai te adiantar entendeu eu tô nesse processo aqui vou socar desmanchar as batatas bem amassadinhas para fazer tipo um porê com essas batatas na hora de que ela tiver cozido escorrela bem para não ficar nem um pouco de água isso ajuda para a massa ficar sequinha e o outro processo pessoal passei ela para uma para uma bacia maior o outro processo agora é só misturar os ingredientes pessoal você vai misturando todos os ingredientes vai misturar vai ficar tipo uma massa de bolinho de bacalhau e você vai dar uma leve sovada com a colher mesmo a colher de pau que aguenta mais mais peso para poder a massa pegar um ponto e os ingredientes posso incorporar bem olha acrescenta todos os ingredientes vai misturar vai ficar tipo uma massa de bolinho de bacalhau olha olha queijo ralado vamos estar acrescentando os ovos também não podem faltar e vamos colocar o trigo para dar uma liga nessa massa olha misturando 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 você misture ela bem misturado para o sabor incorporar bem olha pessoal ela fica bem sequinha lembrando que pessoal não é preciso acrescentar sal porque a batata eu já cozinhei ela com sal o frango o frango também e o queijo ralado também já é bem salgadinho então a massa já fica praticamente no ponto olha você molhou viu que está com a liga boa pronto já está no ponto já pode passar para o processo de molhar o salgado eu coloquei uma vasilha de óleo que de vez em vez de quando a gente molha a mão no óleo porque ela vai grudando um pouquinho olha boleou passa ela no trigo pessoal passa no trigo e pode colocar já vamos reservar olha muito fácil você vai fazer tipo bolinho de empim molhar ele encaixado na mão olha e vai passar no trigo simples é um bolinho também que vai cair na graça do povo é bem gostoso você também pode estar fazendo esse processo com carne carne também vai cozinhar sua carne carne moída deixa ela bem sequinha e no lugar do frango você vai estar colocando a carne vai ser esse bolinho também é feito de carne eu chamo ele de falso bolinho de bacalhau de frango falso bolinho de bacalhau de frango olha ele fica bem mais em conta né que o frango é bem mais barato e dá para você degustar ou vender um preço mais popular olha rapidinho de modelar tiver grudando na mão você molha a mão um pouquinho no óleo que vai sair rapidinho ele fica bem recheado bem cheio de frango e fica verdadeiramente uma delícia olha muito rápido maravilha bom pessoal nossos salgados já estão bolhados já tô começando a fritar é ele renderam 17 salgados e na hora de fritar pessoal olha óleo bem quente bem quente mesmo é que ajuda a fazer essa casquinha por fora olha ele frita bem não desmancha e fica bem molhadinho por dentro tá aí o nosso salgado pronto é espero que vocês tenham gostado de mais essa dica lembrando pessoal que agora tem caixa postal no canal se você quiser tá mandando aí uma lembrança ou alguma coisa é só enviar para caixa postal que vai tá aparecendo aqui embaixo e continue aí compartilhando deixando o seu joinha um abraço até mais e aí e aí e aí